Seu cato, seu cato cá faz barulho Seu cato cá faz barulho E aí, moleque! Ai, moleque! Seu cato cá faz barulho Seu cato cá faz barulho Eu tô com pariu, hein Vai cabucito no cabeção, vai se quiser, vai no pautão Vai cabucito no cabeção, vai se quiser, vai no pautão Vai cabucito no cabeção, quero ver O Everton Detona é o cara sem limite Seu catucar faz barulho? 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 Vai cabucito no cabeção, vai se quiser, vai no pautão Vai cabucito no cabeção, vai se quiser Vai cabucetando cabeça, vai se quiser, vai no pautão bem Quero ver O Everton Detona é um cara sem limite